Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jonathan aqui da Deep Music. Hoje eu quero tirar uma dúvida com vocês, é o seguinte, tem bastante gente que pergunta pra gente assim Posso colocar corda de aço no violão de nylon? Hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que não pode fazer essa alteração, tá bom? Mostrando no instrumento duas versões pra vocês entenderem melhor, tá? Então assim ó, eu tenho aqui um violão na minha mão de nylon, certo? Então o que que acontece? O violão de nylon, nós temos um cavalete aqui que ele é um pouquinho com menos reforço do que o de aço Então quando a gente coloca a tensão de corda de aço, o que que vai acontecer automaticamente? A estrutura do instrumento, pra corda de aço, ela vai ter que ser mais reforçada pra aguentar o peso da corda de aço Porque o nylon ele é um pouquinho mais leve, certo? Aqui nós temos ó, as tarraxas, esse modelo mesmo ele tem ó, essas tarraxas aqui com esses pinos brancos Porque esse aqui a gente, é pino grosso, que é chamado, tá? O violão de nylon geralmente ele é braço de médio pra braço largo Agora eu vou pegar pra vocês um violão de aço Pra vocês verem a diferença que é um instrumento de aço Ó, esse aqui, vocês podem ver que é um instrumento de corda de aço Então o cavalete, ele é um cavalete com reforços aqui Pode ver que ele tem dois parafusos aqui Então ele vem com pino, né? E o braço de aço ele é mais fino E é a voluta do instrumento aqui, é a mão do instrumento É com esse tipo de tarraxa pra ela dar um reforço maior no instrumento Entendeu? Então quando você coloca uma corda de aço num violão de nylon Acontece de dar um empenamento no braço Acontece de estourar o cavalete Então você vai agredindo o instrumento Acontece de estragar a questão da tarraxa Ter que sempre estar substituindo Nós temos um outro modelo Que seria esse Nós temos um outro modelo, por exemplo, esse aqui Esse aqui, ele é um violão, um modelo mais estudante Esse cavalete, ele é um pouquinho diferente Esse violão é na corda de aço original de fábrica Ele é um pouquinho diferente, mas ele tem um reforço E a gente vem aqui em cima Se o pino for de metal desse jeito Aí o seu violão pode sim colocar a corda de aço Agora se ele for aquele pino grosso branco Daí já não pode Tá bom? Porque senão você vai agredir o seu instrumento